Olá, tudo bem? Eu tô fazendo arte E adivinha? Elas estão fazendo comigo Olha só que bagunça Olha aqui O que você tá fazendo aí, velho? Panelinhas Com a tinta da mãe, né? É que a tinta de tecido é mais barata que guache, né? Só que não Nada como a Rafa que tá fazendo com tinta guache Olha que lindo Diga oi, eu sei que você é tímida Mas diga oi Oi O que você tá fazendo? Eu pintando Ela tá pintando Bom, então vamos lá Mostrar bem certinho o que eu tô fazendo Tô tentando fazer uma orquídea Até que tá mais um menino, né? Então eu quero contar pra vocês Que além de cuidar das orquídeas Eu também pinto as orquídeas Então aqui eu tô usando Não repara a minha mão não de tinta O marfim Púrpura Um pouquinho do amarelo ouro E esse amarelo canário Também um pouquinho do ocre branco Cinza lunar E o clareador Minha mão tá mais pintada do que o tecido, né? Mas tudo bem Então é isso Adivinha quem pintou Não repara meu fogão que tá cheio Então tá, é isso Beijinho, beijinha Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Tchau, tchau